Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois de dar te encontro ao vento Eu preciso respirar Vejo o ar que te rodei E na pele quer ser O mesmo sol que te rodei Eu preciso te tocar E outra vez te vestir E voltar com o sol em mim Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentir Eu preciso descobrir E você está perdido Eu só amanhecer E ver a vida acontecer No dia de domingo Faz de conta que ali é seu Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ali é seu Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ali é seu Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ali é seu E deixar E deixar Calar a voz do meu coração Quero mais Quando anda se dar Normalmente E o encerramento Quando o invés chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outro me levantar Eu quero estar junto a ti Porque é a primavera Tiago, é a primavera Tiago, meu amor A dança rosa 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 Amém.